Alô você que tá ligadinho na programação da TV Nazaré e da Rádio Nazaré ou então através do portal da Fundação Nazaré de Comunicação Eu sou o padre Carlos Augusto e a gente começa hoje mais um programa Sou Família Nazaré E hoje nós vamos conhecer aonde é feito todo o trabalho do portal da Fundação Nazaré As coisas não entram no site da Fundação Nazaré assim caem do céu Tem uma equipe que fica responsável em alimentar esse portal De fazer o portal funcionar, de fazer com que tudo aconteça como deve acontecer E é lá que a gente vai conhecer agora O Paul está ali, a gente vai chegando É horrível ter que andar de costas, mas é assim que a gente tem que fazer Nelson vai entrar primeiro Aqui então funciona Funciona o QG É o centro, como que é o nome certo, Cisne? Centro de Processamento de Dados Centro de Processamento de Dados O quartel general do Paul Paul é o responsável de fazer tudo o que diz respeito à informática E ao site da Fundação Nazaré acontecer Muito bom dia, Paul Estamos aqui invadindo seu ambiente de trabalho Eu vou só passar para o lado de cá Pronto, rapidinho, ninguém nem viu Paul, como funciona toda essa alimentação do site da Fundação Nazaré? Como que chegam as notícias até aqui? Como chega aquilo que vai para o ar? Bom, o portal praticamente replica Ele concentra as notícias que vêm, que são produzidas na TV Voz de Nazaré e na rádio também E nós publicamos o conteúdo dos três veículos e concentramos no portal Também tem algumas produções que são independentes E no portal as pessoas podem encontrar, por exemplo, a reflexão do Evangelho do dia Que é a palavra de vida eterna que passa na TV Nazaré Que é muito visualizado Entre outros programas e serviços também Por exemplo, no portal O portal eu tenho ali, na verdade, a Fundação Nazaré de Comunicação toda Dentro de um site Dentro de um ambiente na internet Eu tenho rádio Nazaré? Isso, tem Eu tenho TV Nazaré? Sim Eu tenho Voz de Nazaré? Sim, também Eu tenho Família Nazaré? Sim, Família Nazaré também, né? É importantíssimo As pessoas que também contribuem, que são colaboradores Eles podem também contribuir pelo portal Nazaré Que é um meio muito mais prático Porque você pode contribuir no cartão de crédito Calma aí, tu tá dizendo então Que eu que tô agora em casa assistindo a TV, ouvindo rádio Eu não preciso ir no banco, na casa lotérica pra pagar boleto Eu posso pelo site? Isso, pelo próprio portal ele pode fazer isso Calma aí, mas tem que ter cartão de crédito? Não, não precisa Como eu tô dizendo pro senhor Pode, se ele Lá tem todos os meios de pagamento Eu posso fazer pagamento em cartão de crédito Em débito Eu posso imprimir um boleto Entre, posso me cadastrar Pra ser um colaborador efetivo Ou seja, um colaborador Mais regular, né? Você vai receber a carta do bispo Um boleto mensal pra fazer Então, vamos fazer o seguinte Senta aí no teu Aqui é teu lugar? Senta aqui então O Poe Senta aí Pode ficar virado pro computador Sem educação eu cheguei aqui Tem mais gente trabalhando aqui Deixa eu virar pra cá Bom dia Qual é seu nome? Ronaldo Ronaldo trabalha onde? Aqui também? Junto com o Poe? Junto com o Poe Alimentando o site? Alimentando o site Dando suporte aí Na configuração do site Nas postagens No auxílio Ao portal também, né? Tá certo A gente vai atrapalhar um pouquinho O teu trabalho Mas pode voltar a trabalhar Pô, vem cá Nelson Interessante Fixa agora na tela Vê se você consegue Vamos lá Eu entrei no site Qual é o site da Fundação? www.fundacionazaré.com.br Tá? Aí eu entrei no site Essa aí é a página inicial Não, essa aqui É a página inicial Ah tá, essa aí é a página inicial Podemos botar É Abriu aqui no canal TV Nazaré Por exemplo Ó, como eu falei pro senhor O programa de hoje Do Palavra de Vida Eterna Reflexão do Evangelho Tá aqui atualizado Dia 30 do 10 Você pode vir aqui Você pode vir aqui Dar um play E ouvir a reflexão Do Evangelho Online E nós temos duas ferramentas Ou duas formas de contribuir Online Pode ser pelo PagSeguro Que é um meio muito eficiente E seguro de se fazer Pode fazer a doação tranquilamente Ou através do Paypal Que é uma doação programada Eu posso programar no meu cartão E todo mês ele já vai ser debitado Eu não preciso todo mês ir lá E cadastrar novamente E efetuar Eu faço uma vez o cadastro E aí todo mês já vai Já vai cair, por exemplo Naquela opção de pagamento Que eu escolhi Eu não vou ter que ir ao banco Pra fazer o pagamento Exatamente Tem uma outra forma agora também Que nós inauguramos esse mês Que foi o aplicativo Pra dispositivo móvel Que no caso foi pra Android Por enquanto Mas que brevemente Já está saindo nas plataformas Windows Phone e iOS também Acreditamos que esta semana ainda Então Vem cá Vem cá Nelson Ah, olha aqui A gente tem aqui Esse celular aqui É o celular do Sidney Que ele está dando de presente Para o padre hoje Muito obrigado Sidney Pela ajuda Esse aqui é o Um aplicativo do Do portal Da Fundação Nazaré Então pelo aplicativo Pô, vamos lá Pega aqui o celular Que você que é o homem Da tecnologia Só que vira Vira o celular Pra você E pro povo Que está Vendo em casa Você que está Na rádio Você vai escutando Como é que faz Por enquanto Está disponível Da plataforma Android Você que tem Android No seu celular Você já pode lá Através do Play Store Pela Play Store Baixar o aplicativo Da Fundação Nazaré Então Baixei o aplicativo Como que ele funciona? Bom, no aplicativo Nós pensamos Em Também Atingir esse nicho De pessoas Que Hoje em dia Utilizam Esse meio Eu só vou te interromper Rapidinho Porque a gente Está recebendo aqui Uma visita ilustre Que é o Padre Bruno Vem cá Padre Bruno Padre Bruno Vem cá Ele chegou Fazendo bagunça A gente gosta De fazer bagunça Padre Bruno Nós estamos Estreando na Fundação Nazaré O programa chamado Sou Família Nazaré Que fala Da importância Dos membros Da Família Nazaré Que ajuda A manter a Fundação Nazaré No ar Então Eu queria que o senhor falasse Qual a importância Dos nossos católicos Daqueles que assistem De ajudar A Fundação Nazaré Na verdade A Fundação Nazaré Só tem sentido Se ela for mantida Através de um gesto Sistemático De cada um de nós Um gesto De solidariedade É pelo caminho Da solidariedade Solidariedade Para construirmos Através dos meios De comunicação Que estão No nosso alcance Como é o caso Da Fundação Da Fundação Nazaré Construirmos um mundo melhor Um mundo mais fraterno Então isso é responsabilidade De todos A minha A sua Que está participando Que está ouvindo Que está assistindo Os meios de comunicação A sua parcela De contribuição É fundamental Não importa o quanto Importa e como É a generosidade Cada um sabe E o que pode E dentro daquilo Que é a sua possibilidade Participar Muito bem Muito obrigado Padre Bruno Está passando aqui Está indo para a rádio Vai ser entrevistado Hoje ali na rádio Então muito obrigado Padre Bruno Seque com a gente Sua família Nazaré Vem você também Está entrevistando O povo aqui Mostrando o jornal Mostrando o site Obrigado Padre Bruno É assim A gente não pode Perder a oportunidade Padre Bruno Estava passando Passou para dar um Tchauzinho ali na porta A gente já pegou Padre Bruno Foi pago Que é a paróquia Santa Maria Gorete Então esse homem É um referencial Dentro da nossa Arquidiocese Não podia deixar De dar esse recadinho Para você Que está nos acompanhando Então Paulo Vamos voltar aqui Que a gente estava falando Do aplicativo Da Da O aplicativo Da Fundação Nazaré Então como é que ele Como é que ele funciona Bom A princípio Nós temos Alguns serviços Já disponíveis Que nós temos A TV Nazaré Ao vivo Temos a Rádio Nazaré Ao vivo Nós também Estamos desenvolvendo Já Estamos em fase final Desenvolvimento Para publicar Nas lojas Do Windows Phone E do iOS É Um trabalho que é feito Com bastante Sacrifício também Eu queria também lembrar Que a equipe Também do Portal Fica Aqui no lado Vamos lá então Não vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Aí tem que ir andando Igual Igual caranguejo Andando de De ladinho Para poder Mostrar O pessoal Porque quem está na rádio Está ouvindo a voz Está tudo tranquilo Agora quem está na TV Fica tão feio O pare está vindo aqui assim O pare virar de costas Não Então o pare vai andando De ladinho Passando aqui A gente já passou Pela reforma Do estúdio Agora a gente está entrando Aqui Aonde trabalha O pessoal Olha a Elivane ali A gente vai passar Onde trabalha o pessoal Aqui Do portal Voz de Nazaré Todo mundo trabalhando Bonitinho Olha para cá E dá tchauzinho Então Aqui o pessoal Trabalha Alimentando o site Trazendo Isso Exatamente Ali naquela outra sala Nós cuidamos da Parte técnica Do funcionamento Técnico Especificamente De toda a rede Do portal também De dispositivos Sistemas E aqui É a equipe Do portal Que trabalha Diretamente Com as postagens Com a publicação Com a criação Das artes Que vão Nas redes sociais Isso que eu ia falar Porque a gente está falando Do portal Mas também tem aí A Fundação Nazaré De comunicação Presente Nas redes sociais Como é que eu faço? Bom lá Eu tenho meu Facebook Como é que eu vou conseguir Acessar O perfil Da Fundação Nazaré Pois é A nossa fanpage Basta digitar Facebook.com Barra FNC Belém E vamos aproveitar Para curtir A fanpage Da Fundação Nazaré De comunicação Também Que você vai receber Todo dia Conteúdos Vídeos Entre outras coisas E ficar atualizado Sobre todas as informações Sobre tudo que acontece Na Arquidiocesa de Belém Então vamos fazer o seguinte A moda agora Na rede social É O selfie Vamos fazer um selfie Aqui Eu vou virar de costas Para vocês um pouquinho Mas essa foto aqui A gente Calma aí Essa foto aqui A gente vai botar Calma aí Deixa eu ver quem está aparecendo Eu vou já já publicar No meu perfil E vou E a Fundação Nazaré Vai marcar o pessoal Que está aqui trabalhando Para você ver Os bastidores É assim que Tudo acontece O pessoal que está aqui Ninguém vê Vamos ver quem é que está aqui Qual o seu nome Qual o seu nome Grayson Grayson Qual é o seu trabalho Aqui eu trabalho com a alimentação Do portal Facebook Com a criação das artes gráficas Para que todo o povo Que está nos acompanhando online Possa receber todas essas bênçãos Através de uma imagem Através de uma postagem As palavras do nosso Acebispo E todos os outros Itens que se referem A essa criação Nós estamos postando Todos os dias Para que o povo possa Conhecer um pouco mais Sobre a história de Jesus E caminhar conosco Muito bem Grayson tem aqui Só A gente já está terminando né Então Ai Calma aí Cabe todo mundo Qual o nome Rosemael Está botando aí o que no ar O Voz de Nazaréna Ah o Voz de Nazaréna Versão digital Isso Muito bem Qual o seu nome Alaise Alaise Olha pra cá Alaise O que você está fazendo Está ajudando ele A botar o Voz Na versão digital Exatamente Explicando como funciona Muito bem Essa que está aqui Que eu vou virar Bom dia Qual o seu nome Joyce Está fazendo o que aí Joyce Estou também alimentando O portal Com várias matérias E com voz Menina Esse portal é pior do que eu Come pra caramba Tá 100% alimentado É isso aí Esse foi mais um programa Eu Sou Família Nazaré Todo dia Às 10 e 15 da manhã Você vai conhecer Um pouquinho mais Da Fundação Nazaré De Comunicação Como funciona O que é feito Com a sua contribuição Com a sua doação Eu Sou Família Nazaré Vem você também Tchau, tchau